O incêndio começou por volta de 8 horas deste domingo. As chamas rapidamente atingiram o telhado desse depósito de artigos de luxo que fica no setor JK aqui em Anápolis. O corpo de bombeiros aí já utilizou 70 mil litros de água, mas ainda existem focos de incêndio. Eles estão aqui para manter aí toda a segurança porque se trata aí de um setor residencial. Tem casas do lado desse depósito e todo o cuidado nesse momento é pouco. A guarnição chegou por volta das 8 e meia, pouco menos de 5 minutos após ter sido acionada via telefone. E no momento da chegada o fogo já tinha se alastrado. E também quando chegamos aqui ontem a estrutura já estava colapsada e o fogo já tinha tomado todo o local do incidente. O dono do depósito pediu que fosse realizada uma perícia. A equipe vai apontar as possíveis causas do incêndio. E o rescaldo só após a perícia? Exatamente. É uma orientação aí que após a perícia preliminar nós iremos iniciar o rescaldo. O senhor acredita que vai estar liberado aqui sem risco em quanto tempo? Nós só temos horário para chegar mesmo. Horário para sair nós não temos previsto ainda. Isso pode demorar um, dois dias como pode demorar um pouco menos. Os advogados da empresa estão no local, mas não quiseram gravar entrevista. Mas estimam um prejuízo na casa dos 3 milhões de reais.